Vamos ter chuva, vamos ter mudança no tempo ou vai continuar essa secura e esse tempo quente aqui em Três Lagoas? Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz Totó. Pois é, estou de volta aqui, viu, Totó? Agora no Ao Vivo, direto das ruas aqui na Rosário Congra, movimentação intensa neste horário das pessoas indo para o trabalho, as crianças e os adolescentes indo para a escola. A quarta-feira começa bem típica do inverno do Centro-Oeste, né? A temperatura amena, 19 graus foi a mínima nesta manhã, só que no decorrer do dia haverá aquela elevação, né? Podendo chegar aí os termômetros a 33 graus de máxima. E olha, Ana, se você está tossindo assim, minha filha, bom tomar bastante água porque a umidade relativa do ar, como o Totó disse, está baixa. O tempo seco. Só que, de acordo com a previsão do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, vai haver mudanças no clima a partir da noite desta quarta-feira, viu? Isso porque uma frente fria que avança pelo sul do país, inclusive, vai derrubar as temperaturas em todos os estados do centro-sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul, chega ao estado na noite desta quarta-feira. Então, se você já tinha guardado já o seu edredom e também os casacos, pode tirar para fora, porque a partir de amanhã aí os termômetros começam a registrar temperaturas bem mais baixas. Inclusive, Ana, é uma reportagem que eu estou produzindo já para se exibir da manhã aqui no RCN Notícias, diz que... de um spoiler, tá? Vou dar um spoiler aqui para você. Tem previsão de chuva para Três Lagoas, sim. Não é aquela chuva, né? Mas é uma garoa aí significativa para melhorar aí este clima seco que está castigando e muito, principalmente as queimadas, tanto na zona, na região rural, quanto aqui na zona urbana, que tem castigado, inclusive acabo de engasgar também porque esse tempo seco está castigando, viu, Ana? Então, tem previsão de chuva para Três Lagoas na sexta-feira. Ana Cristina? Que maravilha, Isael! Que boa notícia essa, viu? Tomara que essa chuva venha mesmo, que São Pedro abra as torneiras, viu? Porque nós estamos precisando. Que tempo seco! A gente fica com a garganta seca, começa a tossir tanta gente com problemas respiratórios, quem tem problema de renite, alergia nesse período do ano, sofre muito. E você falou uma coisa, Isael, importante, a questão das queimadas. Gente, como que as pessoas não têm consideração? Infelizmente, algumas pessoas não têm noção. Eu não sei o que acontece, Isael. Elas estão vendo o tempo seco, as pessoas doentes, os idosos sofrendo, as crianças. E tem gente que faz questão de ir lá, colocar fogo nos terrenos baldios, nas pastagens. Só contribuindo para essa poluição que já está em Três Lagoas com esse tempo seco. É lamentável, né? Muito triste, viu, Ana Cristina? Inclusive, nós recebemos ontem uma reportagem aqui no RC Notícias, falando de que queimada é crime e passível de multa. Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente e do Agronegócio estão percorrendo todos os cantos, as regiões aqui de Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros também tem atuado de forma diariamente, combatendo essas chamas também. E se for pego, vai receber multa. E é só no bolso mesmo, viu, Ana Cristina? Para esse povo aprender. Inclusive, o comandante do Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul gravou uma live, né? Onde dizia, assim, que não é questão cultural, é criminal. Colocamos a sonora do Tenente Cândido, né? Do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, ressaltando, pedindo, todos os dias a gente está aqui falando, tanto no RCN Notícias quanto no TVC Agora, pedindo para as pessoas conscientização. não tacar fogo em lixo, não tacar fogo em resíduos, porque essa queimada pode resultar num incêndio de sem proporção e acaba aí prejudicando não só o meio ambiente, mas as pessoas também, né? As questões respiratórias, quantas crianças, quantas pessoas estão aí ocupando a UPA e os hospitais por problemas respiratórios, justamente por conta dessa fumaça e também atribuída aí a poeira que é comum neste período, Ana? Exatamente.